Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Aviões da FAB decolam ao meio-dia da base aérea de Brasília, rumo à China. É a operação de resgate dos brasileiros que querem retornar ao Brasil com receio do coronavírus. Eles devem chegar no sábado e vão ficar em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. O governo completa 400 dias com avanços na saúde, área social e aproximação com outros países. E veja também, começa hoje o prazo para as inscrições no FIES, que financia a educação superior no país. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Decolam ao meio-dia de hoje os aviões da FAB, que vão buscar os brasileiros em Wuhan, na China, região mais afetada pelo novo coronavírus. Vamos então saber todos os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está lá na base aérea de Brasília. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, como você disse, esses aviões decolam aqui da base aérea de Brasília ao meio-dia. E cada um desses aviões, que são dois, tem lugares para 30 passageiros. Serão seis pessoas na tripulação, além de uma equipe da TV Brasil, que vai acompanhar todo o trajeto. 29 pessoas vão retornar da China para o Brasil. Dessas pessoas, sete são crianças e quatro são chineses, familiares desses brasileiros. Eles deixam a China aí na sexta-feira, com previsão de chegada ao Brasil no sábado. E é um voo bastante longo, estão previstas pelo menos sete paradas aí, sete lugares onde será necessário reabastecer, até chegar ao Brasil aí no sábado, na base aérea aí de Anápolis, no interior de Goiás, onde essas pessoas vão ficar isoladas pelo período de 18 dias. O ministro da Defesa, aí Fernando Azevedo Silva, vai acompanhar essa decolagem aqui da base aérea daqui a pouco. E ontem ele falou sobre as regras, deu detalhes sobre as regras da quarentena. Vamos acompanhar. É uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui. Tem condição de, daqueles brasileiros que chegarem e entrarem numa quarentena, inicialmente, numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não têm nada, aqueles que tiverem sintomas na China, não embarcam no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais. E caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E conforme aí prometido, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que regulamenta aí as regras e as medidas aí de combate ao coronavírus e também as regras aí da quarentena. Além do isolamento, o texto prevê aí a realização compulsória de exames laboratoriais e vacinação, além de medidas de restrição de entrada e saída do país em casos de emergência. O texto segue agora, seguiu para o Senado, que deve apreciar essa matéria ainda hoje. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. A gente segue aqui acompanhando aí essa partida das aeronaves da Força Aérea Brasileira. E olha, agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a operação de resgate dos brasileiros que estão na China e também sobre a atualização da lei da quarentena em análise no Congresso. Já foi na Câmara, está tranquilo, está precisando da lei, porque já em trazendo o pessoal para cá nós temos que ter responsabilidade. Foi acertado com o Davi, com o Maia, vota hoje no Senado e o pessoal chegando, inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá. Olha, e é importante ressaltar que o Brasil não registra casos confirmados do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, caiu para 13 os casos suspeitos da doença. O número de casos suspeitos no Brasil caiu de 14 para 13. São seis em São Paulo, dois em Santa Catarina, quatro no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. 16 casos foram descartados. O Ministério da Saúde anunciou que está prevista para a próxima quinta-feira uma reunião com secretarias de saúde dos estados e as secretarias municipais das capitais. O foco do debate será o coronavírus. O que nós esperamos dessa reunião? Fundamentalmente, fazer uma apresentação sobre a situação atual, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais a questão da logística dos laboratórios, ou dos laboratórios, daquilo que é a responsabilidade dos estados, dos municípios, dos lacens, nossa responsabilidade. E, principalmente, quando nós precisarmos começar a prestar serviços de assistência a esses pacientes, qual é a organização que cada secretaria estadual e cada capital está fazendo. Nessa terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu o embaixador da China no Brasil, Yang Yangming. Entre os assuntos tratados, estava o comércio entre os dois países e os efeitos do coronavírus nas exportações brasileiras. Durante o encontro, o embaixador chinês reforçou que o coronavírus não deve prejudicar as relações comerciais entre os dois países. O Brasil exporta para a China produtos como soja, além de frango, carne bovina e suína. O embaixador, Miguel, fez uma descrição das medidas responsáveis que o governo chinês tomou internamente para conter esse vírus. Enfim, é muito importante essa proximidade do embaixador conosco para estar sempre nos municiando, mas, por enquanto, tudo normal. Nós vamos agora ao Palácio da Alvorada. Repórter Lucena Colares, de Holanda, traz os detalhes para a gente dos compromissos do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Lu. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem, ao meio-dia, um encontro aqui no Palácio da Alvorada com o vice-presidente Hamilton Mourão, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele saiu aqui do Alvorada, cedinho, às 8 horas, parou para falar com os apoiadores, falou com a imprensa e está agora no Palácio do Planalto, onde participa de reuniões ao longo do dia com vários ministros, entre eles Paulo Guedes, da Economia, e Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. E hoje o presidente Jair Bolsonaro comemora 400 dias de governo e uma cerimônia vai marcar a data às 4 horas da tarde lá no Palácio do Planalto. Durante essa cerimônia vão ser apresentados destaques em várias áreas, como a inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz e também o 13º do Bolsa Família. E agora a gente vai ver uma das principais ações que marcaram esses 400 dias de governo. Veja na reportagem. O 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família foi uma das medidas adotadas pelo governo nos 400 dias de gestão. Daiane se dedica exclusivamente ao filho Arthur, de 3 anos, diagnosticado com autismo. Sem o Bolsa Família, a dona de casa teria dificuldades para cuidar do pequeno. Tem a questão do uso da fralda, medicação. No momento é só meu marido que trabalha. Até mês passado a gente pagava passagem, passagem para cá, passagem para lá. Então é uma ajuda que vem muito grande. Na assinatura da medida provisória que garantiu a parcela extra às mais de 13 milhões de famílias atendidas pelo programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do ato. O 13º assinado agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. A saúde também recebeu atenção especial nesses 400 dias com a ampliação do programa Saúde na Hora. Agora, o horário de atendimento das unidades de saúde da família foi estendido para os períodos do almoço, da noite e também aos finais de semana. Os municípios que aderem ao programa recebem recursos extras do Ministério da Saúde. Desde que ampliou o horário de atendimento, esta unidade de saúde no Distrito Federal mais que dobrou o número de pacientes. Rosana conta que nunca saiu do local sem receber atenção médica. Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência. As ações também se estenderam para além do território nacional. Na Antártica, o governo reinaugurou a Estação Comandante Ferraz. A estrutura anterior havia sido destruída por um incêndio em 2012. Agora, com as instalações novinhas, pesquisadores de todo o país poderão estudar o inóspito continente gelado e como ele influencia o clima do planeta, por exemplo. No discurso de inauguração, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou a importância da presença brasileira na Antártica. O presidente Bolsonaro, comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com a pesquisa, ele fez todo o esforço para que se terminasse esse trabalho. E deixando claro, mais uma vez, esse comprometimento com a pesquisa e com o desenvolvimento. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro foi a diversos países para estreitar as relações comerciais. O último foi a Índia. Em encontro com o governo local, assinou 15 atos. Entre eles, o que permite a cooperação em bioenergia e um para promover trocas na área de petróleo e gás. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Em todas as viagens que eu fiz para várias partes do mundo, nós somos muito bem tratados. Confiança acima de tudo. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve com parlamentares do setor do agronegócio para falar sobre o Conselho Nacional da Amazônia. Mourão disse que o decreto que vai dar início aos trabalhos do Conselho está em fase de finalização. Foi a primeira reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária este ano. O vice-presidente Hamilton Mourão participou para falar sobre o Conselho da Amazônia e a Força Nacional Ambiental criados em janeiro e que serão comandados por ele. O Conselho da Amazônia vai ser o responsável por coordenar junto aos ministérios as ações que garantam proteção, defesa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Já a Força Nacional Ambiental vai ser semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, com foco na proteção da floresta. Os recursos são os recursos que já estão nos ministérios e, posteriormente, a gente pode buscar recursos no exterior, como a via do fundo da Amazônia. Então, isso está em estudo. Segunda coisa, o decreto está na mão do presidente, está ultimando isso aí. O objetivo da Frente Parlamentar da Agropecuária é estimular e ampliar políticas públicas para o setor no agronegócio. No encontro, os parlamentares que compõem a bancada ouviram o vice-presidente para saber como podem contribuir com as novas iniciativas do governo federal. Este tema, para o agro brasileiro, é de fundamental importância. Tem que ser a favor da questão ambiental, a favor do Brasil. Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago. Ela traz os detalhes para a gente. Oi, Alessandra, bom dia. Oi, Renata, bom dia. As inscrições começam hoje e vão até o dia 12 de fevereiro. Os candidatos devem fazer a inscrição no portal do programa, fies.mec.gov.br. A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro. Lembrando que o programa que concede financiamento a estudantes de instituições particulares de ensino superior é dividido em duas modalidades. O FIES é voltado para os estudantes que têm uma renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Já o PFIES é direcionado a quem tem renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. E falando em ensino superior, Renata, termina hoje o prazo para justificar a ausência no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O registro da solicitação deve ser feito pelo próprio estudante ou pelo coordenador do curso, dependendo do motivo da ausência. O processo deve ser feito também pela internet. Mais informações no site inep.gov.br.enad. Voltamos contigo, Renata. Tá certo, Alessandro. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri